Com a morte de 1.013 pessoas pelo surto de ebola no oeste africano até este sábado, 9 de agosto, especialistas de saúde ligados às Nações Unidas chegaram a um consenso sobre a natureza ética das intervenções não registradas na região. Houve um acordo entre os experts que, em especiales circunstâncias deste ebola, é essencial para oferecer intervenções unregisteradas como tratamento ou prevenção. Há caveats, though. O panel disse que os critérios éticos devem sempre guiar a provisão de tal intervenção. Isso inclui transparência sobre todos os aspectos de cuidado, informe de consenso, liberdade de escolha, confiança, respeito para a pessoa e preservação de dignidade, e o envolvimento da comunidade. É muito importante não dar esperança de alguém que ebola possa ser tratado agora. Isso não é o caso. O que nós precisamos agora é a proper implementação de prevenção e prevenção, control tracing, quarantinamento de pessoas com a doença, quarantinamento de contatos para garantir que eles estão sendo prevençados se eles desenvolveram a doença, limitação de movimentos de pessoas em e fora dos zones que são mais infectados. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU pediu que as populações e autoridades evitem o pânico na hora de lidar com a epidemia. Nós precisamos evitar o pânico e o medo. A ebola pode ser prevençada. Com recursos, conhecimento, a primeira ação e a vontade, as pessoas podem sobreviver a doença. A ebola foi sucessivamente levada sob controle de outro lado, e nós também podemos fazer isso aqui. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill.